Boa noite, pessoal. Hoje temos a presença do Calvin Trubien, da Pion Labs, que vai nos apresentar aqui informações sobre um novo produto deles, adequado para foguetes modelos, ou mini foguetes. Vamos ver então o que o Calvin pode contar para a gente hoje. Calvin, por favor, a palavra é sua. Tranquilo. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Marques. Primeiro de tudo, queria agradecer a oportunidade aqui de poder falar um pouquinho para vocês sobre a Pion e essa ideia que a gente tem de trazer mais tecnologia para os nossos foguetes experimentais. A gente sabe que nos últimos 10 anos a gente teve um aumento muito grande da quantidade de estudantes, entusiastas, tutores, professores, nessa ideia de lançamento de foguetes experimentais, de mini foguetes. Nessa atividade que, ao mesmo tempo, para muitos é um hobby, mas quando a gente olha para o nosso setor espacial, é uma atividade que ajuda a formar recursos humanos críticos, né? Para que a gente possa ter cada vez mais um programa espacial robusto e com mais pessoas trabalhando nele. E nesses últimos 10 anos a gente teve a oportunidade de acompanhar um crescimento muito grande na quantidade de foguetes e equipes de lançamento. E uma das coisas que, até durante o meu tempo de atividade em grupo acadêmico, fui um dos fundadores da UFABC Rocket Design, foi justamente a parte de tecnologia embarcada, né? Então, a gente tinha um método de produção de motores foguetes bem legal, bem interessante, a parte de fuselagem aerodinâmica também bem interessante. Entretanto, nós fazíamos os lançamentos e a parte aviônica, né? Que é a coleta dos dados, às vezes até mesmo o sistema de lançamento, né? Não era o mais eficiente ou, às vezes, até o mais seguro que a gente poderia ter em mãos. Então, por conta disso, com a fundação da Pion, lá em 2019, nós viemos com uma das vertentes, né? A gente chama de frente educacional, de poder ajudar esse setor desenvolvendo duas linhas de produto. Uma linha de produto é justamente para a coleta de dados. Então, a gente poder não só fazer o projeto de um foguete, lançar esse foguete, mas ter a parte da melhoria contínua, né? Então, essa parte do lançamento com um altímetro e também a parte de como esse lançamento é feito, né? Porque muitas vezes a gente já notou equipes usando sistemas de ignição não tão seguros. Então, por conta disso, a gente também veio com uma linha de desenvolvimento de uma unidade de lançamento de foguetes remota. A gente vai comentar rapidamente dessas duas linhas, né? De produtos que a gente vem trazendo para o mercado. Eles ainda não estão disponíveis para aquisição. Logo em breve a gente deve ter novidades. Vou contar um pouquinho também o porquê eles ainda não estão disponíveis. Mas vamos lá, para a gente ir direto ao ponto, né? Antes de falar do altímetro e dessa parte de foguetes experimentais, acho que é legal pegar os cinco minutinhos para quem ainda não conhece o trabalho da Payon, a gente poder falar um pouquinho do que é a Payon. Então, para todo mundo que está assistindo essa live agora ou que vai assistir no YouTube depois, a Payon é uma startup que veio com o intuito muito de criar um ambiente em que a sociedade consiga entender as atividades espaciais ou aquelas que indiretamente contribuem positivamente para o espaço, né? Que a distância entre a sociedade e essas atividades seja reduzida. Ou seja, quando a gente falar de engenharia espacial, de satélite, de foguete, a nossa sociedade, ela entenda que é necessário, né? Esse tipo de investimento no espaço para que a gente possa ter uma sociedade cada vez mais evoluída em termos tecnológicos e também uma sociedade com uma economia mais robusta. É importante trazer esse dado, é um dado da NASA, que a cada dólar investido no espaço, em atividades espaciais, a gente tem um retorno de 5 dólares para o crescimento econômico daquela nação. Então, investir no espaço também é investir em uma economia cada vez mais robusta. Então, com essa ideia e com esse propósito de a gente ter uma sociedade com mais alerta situacional do que o espaço é representativo para a economia e para o futuro da nação, a gente veio com uma ideia lá em 2019, né? A ideia da Payon começou em 2015, só que em 2019 que nós formalizamos a startup, né? Criamos o CNPJ, toda a estrutura. Lembrando que abrir uma empresa no Brasil não é fácil, você tem muitas dificuldades burocráticas de estrutura, mas também é importante comentar que startups ou empresas, startup é uma empresa, você tem que ter receita também, se você não tem receita, a sua empresa não tem movimentação, teoricamente ou ela vai estar tendo prejuízo, ou é uma empresa inativa, né? Então, a gente teve um desenvolvimento de um business plan, um plano de negócio bem robusto para que a gente conseguisse abrir empresa, muito nesse foco do mercado global de 370 bilhões de dólares. Esse é o mercado global do espaço, que contempla desde foguetes lançadores, satélites, estações de solo, tudo que está apelado ao mercado espacial está dentro dessa caixinha, e obviamente essa parte de treinamento, de capacitação, também está nessa caixinha. Então, a Payon vem muito nessa motivação, nessa frente educacional de tentar, aqui no Brasil, a gente ter recursos tecnológicos igual ou até melhor do que em outros países para essa parte educacional, e com isso a gente ter um avanço aí do nosso setor. É importante comentar que nessa vertente da criação da Payon, a gente teve a oportunidade de desenvolver kits educacionais de satélites, são satélites de bancada que o pessoal pode usar nas escolas para uma metodologia chamada PBL, que é o Project Based Learning, ou aprendizagem baseada em projeto, para aprender essas teorias de sala de aula, conceitos de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, física, e um projeto de uma missão espacial real. Então, a gente teve essa oportunidade de criar esses kits educacionais de CubeSight, CanSight, Pocket Cube. Nós somos os fornecedores da Olimpíada Brasileira de Satélites, até um abraço para o professor Rafael Arouca, para o ministro Marcos Pontes, para toda a comunidade de radioamadores, que muito positivamente nos ajudou e contribuiu nesse ambiente favorável para que a gente conseguisse não só desenvolver esse produto inovador, mas também a gente conseguir impactar alunos de todo o Brasil. São mais de 25 estados no Brasil, mais de 3 mil alunos impactados, podendo ter, desde o ensino fundamental, dois médios, técnicos e universitários, a possibilidade de trabalhar um pouquinho com a tecnologia espacial por meio desses satélites educacionais. A partir disso, nós tivemos a oportunidade, então, por conta da expansão da PAIO, de desenvolver o nosso próprio satélite, olhando não só agora a visão educacional, mas uma visão de startup espacial para girar, de fato, a economia espacial no Brasil. Nós lançamos, então, o primeiro satélite 100% brasileiro, feito por uma startup ou empresa, o primeiro satélite privado 100% brasileiro, que é o PAIO BR-1, foi lançado tem dois meses pela SpaceX, ele decolou lá do Cabo Canaveral, no dia 13 de janeiro, e foi uma oportunidade muito legal. Esse satélite, ele é um satélite para a gente conseguir herança de voo? Ou seja, quando a gente fala que ele é um satélite 100% dentro do Brasil, é que todas as placas, módulos e sistemas, eles foram desenvolvidos no Brasil. A gente não foi no mercado, por exemplo, numa loja de CubeSat, onde o satélite comprou um módulo de energia, um módulo de computador de borda. Nós desenvolvemos tudo, o hardware, software, toda a parte de certificação, testes, qualificação em voo, então foi uma jornada bem legal, em que a gente não só lançou esse satélite, ele já está em órbita, mas como a gente conseguiu garantir esse know-how 100% aqui no Brasil, né? Então, hoje é algo legal de se dizer que a PAIO tem a capacidade técnica de lançar satélites, independentemente de uma necessidade de um parceiro estrangeiro ou um parceiro governamental. E, por fim, a PAIO é organizadora do maior evento de lançamento de foguetes experimentais no contexto também de missão baseada em projetos, nessa parte do PBL, do Hemisfério Sul, em termos de quantidade de projetos cadastrados e lançados. É importante comentar que esse evento é um evento um pouco diferente daquilo que a BAR, a Associação Brasileira de Foguete Modelismo, faz, ou até mesmo a Maratona, que faz um trabalho muito legal, é uma vertente um pouco mais universitária, olhando um pouco mais o desenvolvimento de um foguete, de um porte um pouco maior do que um mini foguete, por mais que estejam ali muito atrelados, mas uma vertente um pouquinho diferenciada. Então, com todo esse know-how junto dentro da PAIO, é legal comentar e trazer essa visão para todo mundo que está assistindo, para entender onde a PAIO está e onde a gente vai chegar, tá bom? Então, como eu resumi para vocês, a ideação da PAIO foi lá em 2015, muito numa ideia de tentar fazer um lançador orbital, a gente até tinha a PAIO Space Exploration, depois disso, a gente percebeu que ir para o espaço é muito difícil com o lançador, chegar no espaço com o lançador orbital é muito difícil, muito custoso, então a gente reduziu o nosso escopo numa jogada muito acertada do time de engenharia da PAIO em que a gente foi para um desenvolvimento de um motor foguete híbrido, é legal comentar que a única tecnologia não acadêmica de propulsor híbrido no Brasil é a da PAIO, numa vertente comercial, foram três anos nesse programa do foguete de propulsão híbrida, começando lá em 2016 com todo o que corta do projeto, é importante comentar que o projeto de propulsão híbrida ele difere bastante de propulsão sólida porque a gente tem o oxidante, no nosso caso, o líquido, ele também é criogênico, então a dificuldade de trabalhar, de fazer o carregamento do foguete de forma remota, a gente trabalha com a parte de leak, de vazamento, também pode ocorrer, é uma matriz de risco muito diferenciada, então foi todo um desenvolvimento à parte, em que a gente conseguiu identificar, porque é legal comentar isso, identificar diversos pontos relacionados à coleta de dados e à segurança da operação em que a gente não tinha visão quando a gente trabalhava com a parte de só de foguetes de propulsão sólida, então tendo essa vinda para o foguete híbrido, de propulsão híbrida, a gente conseguiu abrir nossa visão em relação à coleta de dados e a parte de testes desse motor e a parte de segurança ficar um pouco mais robusta. Ficou no mais de 10 testes a quente entre 2017 e 2018, culminando no lançamento do Quark, que é o primeiro foguete de propulsão híbrida não acadêmico do Brasil a ser lançado em maio de 2019 e quando a gente concluiu essa missão a gente decidiu abrir a Payon, que é um pouquinho da história que eu acabei de contar para vocês no slide anterior. Bom, essa é a história um pouquinho da Payon, a gente vem trabalhando no setor ativamente, é bastante complexo trabalhar nesse setor por conta daquilo que eu já comentei, de como ter uma empresa, de ter receita recorrente, de uma estrutura que não é burocrática. Então, para que tudo isso funcione, a gente tem um time muito capaz e é legal de falar desse time porque ele é um time inovador e de aplicação. A gente vem com essa vertente de explorar de forma pacífica na exploração civil do espaço pela startup e como eu comentei para vocês, a gente domina a tecnologia de propulsão híbrida para foguetes de sondagem. Quando a gente fala domina, é de fato o nosso TRL que é o índice de maturidade técnica, o nível de maturidade técnica desse sistema de propulsão é altíssimo, que a gente já demonstrou capacidade de operação, a gente já demonstrou capacidade de lançamento, recuperação e isso é legal porque o nosso time de inovação e aplicação ele faz isso de uma forma ágil, segura e muito numa vertente de conseguir transformar isso em produtos e serviços para a nossa sociedade, sejam eles produtos e serviços educacionais ou até mesmo culminando em algo para, não necessariamente educacional, mas comercial para outra vertente, é legal trazer isso para vocês, que vocês têm esse conhecimento que a Paiola não está ali só fazendo os altímodos, a gente está olhando todo o escopo do mercado espacial e entrando naquilo que a gente tem um know-how, um know-watch bem legal para trazer isso para a nossa sociedade, então, aqui são, eu trago duas imagens principais, do lado esquerdo é um mosaico um pouquinho comentando da nossa propulsão híbrida, é legal que vocês conseguem ver os famosos Mac Diamonds, os diamantes de Mac aí, o nosso propulsor, o lado direito é o Falcon 9 da SpaceX decolando lá do Cabo Canaveral no último dia 13 de janeiro, e lá na coifa, onde eu faço o zoom no slide, a gente tem o Pion BR-1, ele estava ali dentro integrado junto com outros 104 satélites, foram 105 no total, lançados para uma órbita de 550 quilômetros, né, heliossíncrona, em que o Pion BR-1 foi inserido com sucesso. Bom, quem que vem trabalhando nessa ideia até hoje, né, nosso time, ele é muito compacto, ele tem um apelo jovem, né, a média de idade da nossa startup é de 25 anos de idade, então, são recém-formados, e que a gente quer fazer as coisas acontecerem, né, sempre de uma forma muito segura e de baixo custo. Até o momento, a gente teve um resultado muito legal, a ideia é que a gente consiga potencializar esse resultado e atingir cada vez mais o mercado new space brasileiro e da América Latina. É legal trazer para vocês que a gente já teve uma mídia muito legal na Forbes, no Globo, no Astuair, no Brand News, valor econômico, tecnologia e defesa, enfim, tudo com aquilo que a gente vem desenvolvendo com muita qualidade técnica, seja no escopo de foguetes ou de satélite. Esse time, ele é muito poderoso, são cinco pessoas principais nesse momento, eu sou engenheiro aeroespacial, o Gabriel Yamato, engenheiro aeroespacial também, o João Pedro, engenheiro de automação e robótica, o Bruno Costa, engenheiro mecânico, o Alexandre Goulart, engenheiro aeroespacial, é um time inovador com foco no desenvolvimento e aplicação das tecnologias espaciais, e a gente tem experiência com foguetes de treinamento, sondagem e satélites. É legal que esse time aqui já teve a oportunidade de lançar foguetes no centro de lançamento da Barreira do Inferno, até queria agradecer aqui e estender um agradecimento um pouco mais profundo ao Emerson Nascimento, é um colega nosso que fez um trabalho muito legal na última década, lá no começo dos anos 2012 até 2018, 2019, pela associação Cobruf, em que em conjunto com o nosso time, não da Payon, mas nós na época fazíamos parte da Cobruf, a gente conseguiu fazer coisas bem legais para o nosso setor, ativar positivamente muita gente que até então não conhecia o nosso setor e pôde vir para o setor espacial justamente por conta das atividades da Cobruf, e é legal comentar da Cobruf, não só por tudo que ela fez para o nosso setor, mas também porque ela foi um potencial para o crescimento da Payon por conta de tudo aquilo que a gente teve de lição aprendida lá do sol, lá do sombra, a gente conseguiu identificar possíveis produtos e serviços para aplicação nessa parte de foguete modelismo. É legal comentar que na história da Payon recente, vamos dizer, de 2019 para cá, e também desde o momento que nós iniciamos, seja as atividades dentro das universidades, por exemplo, o Bruno era do GFRJ, lá na UERJ, o Gabriel Yamato da UFABC Rocket Design na Federal do ABC, enfim, são diversas atividades que começaram mais ou menos lá nos anos 2010 com a fundação da UFABC Rocket Design, até hoje, nós tivemos aí um satélite em órbita com a Payon, mais de 25 foguetes de sondagem lançados, incluindo com parceria com a Força Aérea Brasileira, foram mais de 70 testes estáticos de propulsores sólidos, híbridos, e testes quentes, testes frios, e o mais importante, quando a gente fala da segurança, é que a gente nunca teve uma ocorrência de acidente de trabalho. Foguete, ele explode, é importante comentar que quem não inova, quem não falha não está inovando, né, então, é importante comentar que no setor espacial, praticamente, tudo que a gente vem desenvolvendo, seja como o Payon, ou seja como o Programa Espacial Brasileiro, é importante comentar, se não tem falha, não tem inovação. Se você acha que está num grupo de foguetes, e vai fazer um foguete sem ter nenhum tipo de falha, e vai ter o primeiro sucesso, um primeiro lançamento, assim, você tem uma visão, uma missão, um objetivo muito legal, mas se você não considerar na sua matriz de risco as falhas, é muito provável que ou você vai ter uma frustração ou você pode ter uma ocorrência de um acidente, então, é muito importante sempre fazer a matriz de risco e entender que o foguete é uma peça inovadora, sim, ela é, por mais que sejam aí mais de 50 anos que a gente tem desde os primeiros foguetes atingirem apogeus altíssimos, fora do Brasil, obviamente, mas são 50 anos em que até duas semanas atrás a gente pôde assistir o lançamento da Astra, que teve, por exemplo, uma falha de ejeção das coisas, então, a inovação no setor espacial é complexa porque o foguete por si só ele já é inovador, então, a falha ela faz parte do processo, o mais importante então é que se ocorrer uma falha ela esteja mapeada e que não ocorra nenhum acidente nenhuma vítima, então, muito nessa vertente a gente vem com algumas soluções para o foguete modelismo brasileiro. Bom, e aí a gente vem nessas soluções, digamos assim, uma delas é a Latin American Space Challenge, ela é um serviço em que a gente tem o objetivo de disseminar a cultura da inovação na aplicação e projetos de engenharia aeroespacial, o que é disseminar a cultura da inovação? Desenvolver um foguete, ele pode ser uma primeira visão algo simples, você tem um motor, você tem um airframe, um sistema de recuperação, coloca na base e lança, só que quando você coloca cada um dessas partes de uma forma a formar um foguete, quando a gente fala da integração, é algo muito complexo, então, quando a gente fala da cultura de inovação, é trazer muito essa parte acadêmica que a gente aprende nas escolas, nas universidades, em um projeto real de engenharia espacial, uma engenharia de sistemas, no caso, para juntar tudo isso dentro de um foguete e lançar ele seja com sucesso ou, se a gente não tiver o sucesso, seja um lançamento que traga lições aprendidas para a gente ter a melhoria contínua dos projetos. Então, nisso, a gente tem a LASC, que é a Latino American Space Challenge, ele é um evento anual de três dias, em 2022, ele vai retornar para o evento presencial, vai ser entre 5 e 7 de agosto, a gente vai ter uma postergação, um adiamento nas inscrições, as inscrições vão até mais ou menos o final de março, meio a final de março, a gente vai publicar direitinho para as equipes, mas qual que é o objetivo da LASC? A gente vem falando aqui do Programa Espacial Brasileiro, de tudo que a gente tem de potencial e também tudo aquilo que a Payam vem ajudando a desenvolver aqui no Brasil, só que a gente precisa de recursos humanos críticos, ou seja, não adianta você ter uma ideia inovadora, sendo que a gente não, às vezes, não pode, não tenha recursos humanos que vão trabalhar com isso, então, para que a gente consiga dar aquela formação extra, prática, para esses estudantes, a LASC, ela vem com essa missão de motivar o pessoal a desenvolver lançar um foguete com satélite, como carga útil, muito numa visão de motivar, seja os estudantes, as startups, todos os entusiastas, para que a gente tenha mais gente trabalhando com foguetes e satélites aqui na América Latina, então, a LASC, ela fomenta equipes do Brasil inteiro, da América Latina, vir aqui para São Paulo, lá no Cabo Canavial, em Tatuí, São Paulo, que a gente possa lançar esses projetos, é legal comentar que a gente vem crescendo com o passar dos anos, no ano passado, a gente teve 51 equipes participantes, vieram equipes do Brasil, Paraguai, Argentina, Colômbia, México, Bolívia, Turquia, Índia, enfim, diversos países, não somente da América Latina, participando desse evento, e é muito legal ver a evolução dos trabalhos a cada ano, né, então, esse ano, com a parte presencial, né, a gente volta a ter todo o sketch, né, lá no Cabo Canavial, e é onde a gente entra um pouquinho na parte de coleta de dados de segurança. Pessoal, quando a gente fala de foguete, eu posso ter o melhor projeto do mundo, de um foguete experimental ou de um mini foguete, só que se eu não conseguir coletar dados, os dados desse foguete, ou se eu fizer uma operação que não é segura, não adianta de nada, né, a gente não vai estar aprendendo com os erros, a gente não vai estar tendo a oportunidade de cada vez mais melhorar o meu projeto, então, o ambiente na Latin American Space Challenge, ele depende basicamente de duas coisas, a primeira, obviamente, do projeto e da coleta de dados, para a gente conseguir entender como que esse foguete teve seu desempenho, que apogeu, ele alcançou, e de outro lado, a gente sempre tem uma operação segura, que é aquilo que a gente preza. Então, muito nessa vertente da Latin American Space Challenge, a gente viu a oportunidade de desenvolver o altímetro chamado Pion Altimeter Micro, ele é um altímetro muito pequeno, ele tem funcionalidades muito interessantes de coleta de dados e também de eventos de liberação de carga, digamos assim, ou seja, eventos para recuperação de paraquedas para esses foguetes, então, é um altímetro muito interessante, que eu vou contar um pouquinho mais para vocês, e também a RLCU, que é a Remote Launch Control Unit, ou Unidade Remota de Controle de Lançamento, que a gente consegue, de uma forma muito segura e afastada, fazer o lançamento de um foguete sem precisar estar conectado numa linha direta com esse foguete ou numa distância que não seja segura. Então, a Latin American Space Challenge, ela traz essas inovações aqui para o Brasil de coisas que a gente já viu no exterior, seja com a Space Sport America Cup ou com outras competições americanas, mas que a gente conseguiu introduzir lá em 2019 aqui no Brasil, em que em 2022 a gente tem a tendência de potencializar, tá? Então, vindo nessa potencialização de produtos e serviços para esses foguetes experimentais, a gente faz a seguinte pergunta, como que a Payon com essa equipe capacitada, a gente pode ajudar na coleta de dados e na segurança das operações, né? A gente tem uma visão muito interessante, né? Uma perspectiva de futuro, né? Em que a gente consiga, tanto para os mini foguetes, foguetes experimentais, até mesmo os foguetes de soldagem um pouco maiores, a gente trazer esses produtos e serviços inovadores em que a gente consiga ter uma linha recorrente, né? Um processo recorrente para que a gente tenha a inovação, a coleta de dados e a segurança todas atreladas dentro de uma mesma pirâmide. Então, olhando aqui para o lado direito, a gente tem um fluxograma, um fluxograma bem simples, né? Muito high level para que vocês entendam, né? A gente tem um kick-off, né? Um projeto teórico de mini foguete, então, vamos dizer assim, lá, o professor Mark com a equipe dele, eles vão se juntar para desenvolver teoricamente um novo propulsor para 500 metros de apogeu, por exemplo, então, eles desenvolvem lá a revisão do projeto em nível conceitual, que a gente chama lá de CODR, ou Conceptual Design Review, depois eles desenvolvem um projeto preliminar, né? Então, sai do conceito, eles começam a desenvolver um pouco mais uma linha preliminar, que é o PDR, Preliminary Design Review, em seguida, com tudo aprovado, eles vão naquele design mais detalhado, que tem o CAD, o desenho de cada parte, de como ela vai funcionar, tudo certinho, e como tem que ser manufaturado, por exemplo, construído, integrado, então, eles chegam lá no Critical Design Review, que é o CVR, né? A revisão crítica do projeto, que vai culminar na revisão pré-produção desse foguete. Então, todo esse escopo teórico, né? O desempenho desse foguete, qual altura ele vai chegar, qual o tempo até ele chegar nessa altura, qual que é o tempo para o burnout, Que é o fim da queima, todos esses dados, eles são muito importantes, né? Quando a gente quer fazer os foguetes serem cada vez mais eficientes, né? Olhando não só para o impulso específico, mas para outros dados de desempenho também, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar esse projeto na prática, eu faço as simulações, né? Lá no meu PDR, no meu CDR, mas tem uma hora que eu tenho que sair do papel, né? Se a gente quiser fazer o melhor foguete do mundo e não sair do papel, a verdade é a ideia toda, né? Na hora que ele sair do papel, vai ter alguma coisa que vai dar errado, seja na integração ou seja na hora do lançamento. Então, a gente tem essa parte do projeto teórico, mas em algum momento a gente vai para o desenvolvimento prático, né? Manufatura, construção, testes, integração e lançamento, né? Então, esse desenvolvimento prático é qualificar em solo aquele motor, aquele foguete com, por exemplo, sistema de recuperação. Tudo estando certo, a gente então vai para a operação de lançamento, que é a realização da operação de lançamento e recuperação do foguete. É legal e muito importante comentar, né? Que lançar o foguete e não conseguir recuperar ele não serve de nada, porque eu não vou conseguir entender o que aconteceu com esse foguete. E o segundo ponto é, se eu não conseguir fazer nenhuma coleta de dados, eu também não vou ter informação alguma para tentar melhorar esse projeto. Então, ele sai de um projeto, digamos, seja científico, acadêmico, para algo que é muito mais amador, né? É um hobby, tipo, eu vou lançar o foguete e tanto faz qual altura ele vai chegar, etc. E quando a gente fala muito para foguete experimental, isso distoa do objetivo final, que é justamente coletar as informações e ter a melhoria contínua. Então, por isso, a gente tem um pós-missão, que é recuperar esse foguete, coletar os dados, fazer análise e comparação do desempenho real com o desempenho teórico e fazer a melhoria contínua, né? Que é como se fosse um sistema de controle com feedback, né? A gente tendo esse feedback, melhorando cada vez mais como esse foguete ele vai se comportar, seja aerodinamicamente, seja o motor na parte de propulsão e cada vez mais tentar um impulso específico maior, um coeficiente de arrasco menor e assim atingir apogeus maiores com a mesma massa, digamos assim. Então, nessa perspectiva de fluxo, a gente vem com três frentes principais. O primeiro é o desenvolvimento do Pion Altimeter Micro, que eu comentei um pouquinho com vocês anteriormente, muito na vertente da gente utilizar em eventos nacionais de minifoguetes, foguetes experimentais, seja na Latina American Space Challenge, seja no Festival Brasileiro de Minifoguetes, seja na Maratona de Minifoguetes, lá na MobFog, na Cogruf, enfim, a gente de fato ter um altímetro nacional brasileiro confiável em que a gente consiga coletar as informações de todos esses foguetes, minifoguetes, foguetes experimentais e ter a informação de qual apogeu ele alcançou, acho que isso é algo primordial para a gente, hoje a gente precisa recorrer a ferramentas estrangeiras que são caras, às vezes não funcionam, então é a oportunidade da gente ter um altímetro nacional de forma acessível. A segunda parte é pegar todos esses dados e ir para um sistema, uma plataforma web que é o Rocketfy, acho que é a primeira vez que eu estou falando do Rocketfy publicamente, mas é uma plataforma que funciona como um repositório de missão de lançamento de foguetes, então dentro do Rocketfy, que é um produto Pion patenteado nacionalmente, a gente tem a possibilidade de integrar desde o projeto teórico até a recuperação desse foguete de uma forma em que ele fique registrado numa mesma plataforma, que a gente consiga fazer comparações e com isso a gente tem a visibilidade de como estão indo os desenvolvimentos nacionais, então isso é muito interessante, a gente em breve vai comentar um pouquinho mais, hoje eu só quis dar esse tempero para vocês sobre o Rocketfy, mas é algo que está vindo aí na frente muito legal, e por fim, o aumento na segurança das operações que é a RLSCO, RLSCO já é um produto com valor agregado um pouco mais alto, então provavelmente ele vai vir para mercado no segundo semestre num valor que possa superar R$2.000 por conta da qualidade técnica desse produto, você poder fazer uma operação de lançamento seja de mini foguete de 50, 200 metros até a operação de um foguete como o foguete da LCP, até um abraço para o meu querido amigo Augusto, a Sarah, todo o pessoal que está fazendo o foguete da LCP, que é o foguete de 5 quilômetros de apogeu, ele também vai usar a RLSCO, então é algo que é bem interessante e que vai fazer uma mudança na segurança para todo o nosso cenário nacional de foguete modelismo. Então, olhando aqui, vamos focar que a nossa ideia é comentar um pouco mais dos altímetros. A Pyon, ela veio com duas vertentes, a gente tinha o Pyon altímetro micro e o Pyon altímetro light. Muitos de vocês que estão acompanhando a live provavelmente já ouviram falar do Pyon altímetro light, esse altímetro ele iria funcionar um pouco mais como um grande computador de bordo do foguete com diversos sensores, só que por conta de dois fatores principais, o primeiro por conta da crise dos chips internacional, que de fato é uma barreira no momento para a gente conseguir até desenvolver outros projetos por conta da falta de chip e de semicondutor no mercado, e o segundo é que quando a gente fala da democratização e um acesso de forma a reduzir a distância da sociedade com essas tecnologias, mesmo que educacionais para o setor espacial, a gente precisa ter um preço de custo de entrada mais baixo para que a gente consiga universalizar esse produto de uma forma ótima. Então, como o Pyon altímetro light era mais robusto, como um computador de bordo, a gente decidiu como estratégia da empresa colocar um on-road para um segundo momento e desenvolver um altímetro menor eficiente que a gente conseguisse ter um custo acessível para toda a nossa comunidade, que ficasse ali num custo ótimo até R$200, e que fosse robusto o suficiente para operar não só em foguetes de garrafa PET, mas até foguetes com KNSU prensado, por exemplo, que a gente sabe que é algo que é um pouco mais complexo do ponto de vista de confiabilidade, obviamente dependendo do grupo que está fazendo. Então, por conta disso, de uma forma acessível, a gente focou no Pyon altímetro micro, ele vai vir aí por conta da dificuldade da cadeia de suprimentos global, ele está sendo desenvolvido, a gente já teve algumas campanhas de testes que eu vou comentar lá em seguida, mas o lote inicial de venda que a gente vai colocar para toda a comunidade ainda está dependendo um pouco da cadeia global de suprimentos, mas de forma geral, como funciona? O altímetro micro, a gente tem um foguete operacional, o que é isso? Um foguete seja garrafa PET de PVC, papelão, enfim, tanto faz o foguete, ele já está ali integrado e pronto para o lançamento, usualmente descarregado, sem a parte de propulsão, o que a gente faz? A gente pega esse foguete, coloca o Pion Altimeter Lite, faz a integração rápida ali no momento, então menos de 30 segundos a gente coloca o Altimeter Lite nesse foguete, a inserção aí no foguete, ativa esse Pion Altimeter Lite e usa o smartphone usando o nosso aplicativo da Pion para fazer a configuração desse altímetro, ou seja, em que momento eu vou usar a carga pirotécnica, por exemplo, a partir de um sinal que vem do Altimeter Lite para fazer a recuperação, então eu consigo fazer toda a parte de gestão dessa operação por meio do Bluetooth com o meu smartphone de uma forma muito robusta e segura, porque eu vou estar desconectado do foguete por meio de cabo, então eu acho que essa é uma inovação muito boa para o nosso setor. que eu configuro todo o Altimeter Lite via smartphone e ativo ele via smartphone também de uma distância segura ali, não precisa estar a um metro porque eu consigo estar mais afastado, então de uma forma segura, a gente evita disparos acidentais que a gente já viu acontecer no exterior com pessoas que tiveram até queimaduras na face por conta disso, foi configurar o Altimeter, estava com a carga sendo configurada, mas por conta da configuração já conectado no sistema de recuperação, mexeu sem querer ali na porta de detecção de pressão, por exemplo, e o sistema de recuperação ativou em solo, a gente já viu isso acontecer na Space Forte América e é algo muito complexo, é um acidente de trabalho, então com essa possibilidade de fazer via Bluetooth ou uma distância um pouco maior, a gente evita esse tipo de problema. Então, partindo dessa configuração do Altimeter Lite, a gente vai para o 4, que é a operação de lançamento e recuperação, o foguete, tendo lá a performance ideal dele, o desempenho certinho dele, ele lança, decola, chega no apogeu, volta sendo recuperado pelo paraquedas e em solo, a equipe ali tem a oportunidade de fazer a coleta dos dados recuperando esse foguete. E a coleta de dados também via Bluetooth com o smartphone, uma forma bem rápida, ele consegue coletar todos esses dados, então a gente consegue ter um ciclo do Altimeter Micro muito eficiente e reduzindo drasticamente as possibilidades de acidentes durante a operação. Então, o lançamento de foguetes, fazendo um sumário executivo rápido aqui, o lançamento de foguete experimental sem coleta de dados é ineficaz para melhoria contínua, para a parte acadêmica. O Pai Altimeter Micro é mais tecnológico do que produtos similares estrangeiros como Egg Timer e até mesmo outros famosos que todo mundo tem na conta da língua. E a gente vem com um foco muito forte no custo-benefício excelente para o setor de foguetes experimentais no Brasil. A gente sabe que o câmbio é alto, a gente sabe a dificuldade que todos nós passamos aí na parte universitária, até mesmo antes disso, na parte do ensino médio, por exemplo, para conseguir adquirir um altímetro, é muito custoso, então esse custo-benefício de um produto 100% made in Brazil, feito no Brasil, com uma tecnologia muito boa, é algo que faz a gente ficar muito contente. Então, mostrando um pouquinho para vocês a nossa campanha de testes, eu acho que a transparência é muito importante para a gente, então o altímetro micro até esses altos momentos já foram feitos 39 voos, desses 39 voos, nós tivemos 36 sucessos de recuperação e coleta de dados, o porquê esse E é importante, porque não adianta eu recuperar o foguete e ter um bug na coleta de dados, ou às vezes eu posso até recuperar a coleta de dados, mas não tiver a recuperação do foguete, ele meio que voltou para a terra num mini foguete de 200 metros, às vezes ele não precisa num paraquedas para não se quebrar inteiro, obviamente, não é algo seguro voltar para a terra sem um paraquedas, mas é importante ser recuperado e ter a coleta de dados, então nessa junção desses dois grupos foram 36 sucessos, então a nossa campanha de testes aí no final ficou de 97,3% e o mais importante de tudo, sem ocorrência de acidente de trabalho. E é importante comentar que essa foi a primeira versão do altímetro micro, a gente, em conjunto com os nossos parceiros, até um abraço para o professor Canale, professor Patrick, fazer um trabalho formidável no SEB Rocket Design e também na MobFog, que nos suportaram nesse desenvolvimento dessa campanha de testes e que a gente nesse primeiro lote conseguiu já ativar diversas possibilidades de melhoria, low-end fruits, ajustando as coisas pontuais e que a gente já num lote 2, numa segunda versão, a gente já vai esperar os 100% na taxa de sucesso. Esse altímetro provavelmente ele está vindo para o mercado no final do segundo quadrimestre, começo do terceiro quadrimestre, a gente obviamente vai avisar todo mundo que é algo que vai ser disruptivo para o nosso setor. Queria mostrar um pouquinho para vocês o que é o altímetro micro. O altímetro micro ele trabalha com uma tensão de entrada de 4,2 volts, um consumo de energia de 50 mAh, a corrente máxima de saída, é importante comentar que tem um asterisco aqui, é justamente para o acionamento da carga pirotécnica, então 4 amperas, o pulso de saída de 300 milissegundos. Qual que é o tamanho desse altímetro? É muito pequeno, pessoal, tem 46 milímetros de comprimento, 13,5 de largura e uma altura de 7 milímetros. E o peso com bateria é de apenas 3,7 gramas. Pessoal, é muito pequeno, ele é formidável para aquilo que ele faz. Qual que é o envelope operacional desse altímetro? 20 quilômetros, uma resolução de 0,01 metro, detecção de lançamento, é configurável, mas vem, já é, é configurável, mas a princípio vem de fábrica para 3 metros, ou seja, ele precisa decolar 3 metros para começar a detectar os dados da trajetória de voo, isso muito mais olhando o ponto de vista de segurança, porque, por exemplo, se eu pego o meu foguete e mexo para cima e para baixo e ele está com uma detecção de lançamento de 10 centímetros, eu posso ter uma ativação da carga de saída de forma equivocada, então é muito mais um potencial de segurança. é um evento único no apogeu, então isso é muito importante, o altímetro micro é um evento único no apogeu, a temperatura, é um evento único no apogeu, mas é configurável, a temperatura operacional de menos 20 a mais 85, ele armazena até 10 voos na memória dele, então eu consigo fazer 10 voos antes de precisar fazer o carregamento desses dados no aplicativo, e o tempo de gravação por voo fica em torno de 5 minutos, a montagem do hardware é um furo de M2, parafuso M2, para colocar esse dispositivo no foguete. Aqui eu trago algumas features importantes para vocês aqui, os dados de voo armazenados, a gente fala da altitude da continuidade de sinal, a taxa de amostragem na subida 10 amostras por segundo, na descida 5 amostras por segundo, então a gente consegue ter um frame rate bem interessante, bem legal na subida de 10 amostras por segundo, e algumas características, ele é resistente a falsos acionamentos provenientes de radiadas de vento, e aquisição de dados, como eu disse para vocês, é via bluetooth, por meio do Pion Altimeters, que é o nosso aplicativo. Do lado direito eu mostro para vocês um exemplo de gráfico, esse gráfico não é o gráfico mostrado na plataforma, esse daqui é um gráfico plotado de análise de gráfico feita, por exemplo, no Excel, e esse plot aqui que a gente mostra aqui na tela para vocês é um plot real, esse foi um voo, é o voo número 9 do altímetro, que a gente consegue comparar um apogeu com a velocidade em relação ao tempo. É legal mostrar aqui para vocês uma coisa importante, o apogeu foi mais ou menos em 205 metros, foi um mini foguete do professor Patrick, a gente teve aí uma recuperação eficiente, então por isso que é importante ver ali mais ou menos no apogeu da parábola, logo depois disso a gente tem uma tendência linear até ele alcançar de volta o eixo x, ou seja, a gente conseguindo derivar isso a gente consegue entender até mesmo como que é o funcionamento do nosso sistema de recuperação, né, se a velocidade terminal, até dá para fazer uma reversa e calcular o CD do paraquedas, então tem muita possibilidade e usando o altímetro micro, né, então esse é um gráfico real do que o nosso altímetro é capaz de fazer. E aí por fim aqui, para não estender muito mais para vocês, eu deixei para o final as fotos do altímetro, né, acho que é importante comentar, a Payon ela não fala daquilo que ela não tem capacidade de fazer, tá, pessoal? A gente sempre executa antes de falar, né, a gente nunca vai falar na mídia de algo que a gente não consiga fazer, tá? E no caso do altímetro micro e do light, a gente já fez esses altímetros, obviamente que uma coisa a gente desenvolver na bancada da Payon no nosso laboratório, outra coisa é a comercialização, tá? A comercialização quando a gente vai fazer uma verticalização numa linha de produção não depende só da gente, então por isso, por exemplo, da disrupção na cadeia global de suprimentos está afetando a Payon, por isso que a gente ainda não conseguiu colocar no mercado esse altímetro micro, mas vamos olhar o potencial positivo, né, o copo meio cheio, esse altímetro vai sim estar disponível no mercado nesse ano de 2022 para vocês, eu espero na Latin American Space Challenge a gente ter algumas equipes já usando esse altímetro como altímetro oficial, e aqui eu mostro para vocês, né, na primeira foto no superior esquerdo um celular smartphone configurando o altímetro usando o nosso aplicativo, e ali na mão da pessoa a gente tem um altímetro micro, se vocês olharem o tamanho do altímetro em comparação com a mão da pessoa, vocês vão ver que o altímetro realmente ele é muito pequeno. Na foto de baixo a gente tem as meninas lá do SEB Rocket Design com a RLCU, essa caixa laranja aqui é a RLCU, ela é capaz de fazer operações tanto de foguetes de propulsão líquida quanto de propulsão híbrida, né, e de forma totalmente remota, isso é o mais legal, na foto intermediária aqui com foguete rosa muito legal que o pessoal do SEB Rocket Design veio desenvolvendo nesses últimos anos e a configuração via nosso aplicativo de ativação desse altímetro para que ele pudesse fazer a captação dos dados e na última foto da direita é como que a parte traseira desse altímetro aí é made em Brasil, né, o nosso altímetro 100% brasileiro aí em termos de capacidade de desenvolvimento. Bom, era isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês, né, o altímetro Lighted, altímetro micro, RLCU, e aí para fechar, professor Mark, não sei se a gente tem alguma dúvida, se o senhor tiver alguma dúvida, a gente pode passar aqui por elas. bom, Carl, queria parabenizar você e a tua equipe aí, que realmente isso aí vai ser fantástico, né, esse altímetro aí é uma utilização no Brasil, né, pelos grupos, espero que dê tudo certo, que a gente tenha em breve aí todas as equipes então podendo usar, né, sem dúvida vai ser muito interessante. Temos assim, aqui ó, cumprimentar o pessoal, que fez alguma manifestação aqui, o Carlos Cássio, boa noite, Carlos, Kevin, Sérgio Moraes, Roberto Dias, Domínio da Sabedoria, Janaí, o o Kevin está perguntando aqui, Calvin, quando vai começar as vendas desses altímetros? Então, pelo que eu entendi, mais ou menos agosto, né, Carl? Isso, professor, mais ou menos agosto desse ano, né, a gente teve algumas dificuldades do ponto de vista de fornecimento de chips, né, e também, é importante comentar, a nossa equipe, como eu mostrei para vocês, ela é bem pequena, né, e a gente vem trabalhando em algumas outras vertentes, né, até acho que é legal comentar, a gente está trabalhando numa vertente de fazer a proposta para aquele edital que a PNEP, com o MCTI, publicaram recentemente do foguete, de protótipo de foguete de capacitação, PFC, a gente vem trabalhando muito, muito forte, porque a gente, a gente entende que, que a gente tem a capacidade não só de, de trazer inovação, seja com uma propulsão híbrida ou líquida para esses foguetes de treinamento, mas também uma startup brasileira para que a gente consiga criar empregos, novos empregos no setor espacial, pegar essa meninada que está se formando aí da universidade com muita vontade de fazer acontecer, com muita ética e muito compromisso e dedicação. Então, por conta disso, a gente tem um desenvolvimento um pouquinho mais lento do que a gente esperava, né, por conta da concorrência de atividade, digamos assim, mas agosto é o nosso nosso alvo aí, professor, para que a gente tenha esses altímetros no mercado. Aí o Cassio está perguntando qual o valor de cada produto. O altímetro, acho que você falou R$200, né, uma faixa assim, né? Não sei se está... Professor, o altímetro micro, a gente, a gente, a gente tem o objetivo de deixar ele abaixo de R$200, e isso vai variar um pouco por dois motivos. A inflação que a gente teve nos últimos 12 meses, ela foi muito alta e por conta da crise dos chips, a gente está encontrando uma dificuldade em encontrar chips a preços que a gente encontrava há um ano, dois anos atrás. Eles tiveram um impacto muito grande na formação da torre de custos final. Então, pode ser que ele fique entre R$100 e R$200, tá? Não vai ficar acima de R$200, isso é um compromisso da Payon com a comunidade, porque não faz sentido, a gente quer um altímetro que ele seja robusto e acessível, tá? O RLCU, a Unidade de Controle de Lançamento Remota, por conta do formato dela, de como ela é robusta, do objetivo dela, é um pouco mais cara, ela vai vir no mercado ali mais ou menos a R$2.000, um pouco mais de R$2.000. Isso ainda não está fechado, a gente ainda está desenvolvendo, mas a RLCU realmente ela tem um pouco mais, um valor agregado, final maior, principalmente do ponto de vista de segurança, então, mais ou menos uns R$2.000, a gente ainda vai fechar esse preço, tá? O RocketPay, ele vai ter um custo muito baixo, vai ser um custo mensal, a gente estima em R$4 a R$5 por mês, ou no total de um ano, aí, R$40 a R$50 por usuário, e a gente, só de forma bem rápida, professor, hoje a gente tem diversas planilhas, a gente tem Open Rocket, RockSim, a gente tem muita coisa, e quando a gente vai fazer um foguete, quando a gente tenta juntar tudo isso de uma forma única, se eu estou aqui em São Paulo usando o meu computador, e o professor Marques está em Curitiba usando o dele, a gente tem que ter um controle de revisão desse projeto muito grande, às vezes eu edito a planilha, e o professor não sabe que editou, a gente sabe que é muito complexo, né? Então, para a gente acabar com essas planilhas, acabar com tudo isso, vai ser tudo dentro do RocketPay. O RocketPay é um sistema web em que você entra, faz todo o seu projeto de foguete, já emite a lista de materiais, você já consegue ver os gráficos, grava dentro do sistema o seu projeto, depois disso você vai fazer o voo do seu foguete, carrega esses dados lá dentro, e você vai conseguir fazer comparação real versus teórico, e isso vai ser a inovação que a gente espera ter até o final do ano e que vai ser sensacional. Certo. Bandeirante, um oi aí para a gente, Roberto, Roberto Dias, mais um aqui, o Caldo e o pai estão homologados para voos transônicos? Acredito que o altímetro que ele esteja falando, não é? É, eu entendo que seja o altímetro também. O voo transônico, né, ele, a gente está falando aí de um Mach 0.75, Mach 8, até um Mach 1, um Mach 1, uma coisa assim, um pouco abaixo de Mach 1, o que acontece? É muito específico em relação à sua porta de capulação de pressão, né? Então, é isso que tem que ficar mais garantido, lembrando que o pai, o altímetro micro, não tem GPS, ou seja, a gente não tem aquela limitação do Mach Lock, né? O que é o Mach Lock? Quando eu tenho um computador de bordo com GPS, ele vai em uma velocidade muito alta, o sistema automaticamente trava a captação dos dados de GPS, isso é uma feature do GPS, que é um produto, é um serviço americano, que foi iniciado dentro da Força Aérea Americana, hoje ele é um serviço público, mas ele tem exatamente algumas limitações, um deles é o Mach Lock, então é muito mais voltado para o GPS. Dentro do altímetro micro, a gente não tem GPS, tá? Isso é muito importante, então a gente não tem esse tipo de limitação, porque a gente não tem esse dado. Em relação à parte do voo transônico, só reafirmando, vai muito da parte de como você configura a sua tomada de pressão, né? Aí varia muito, não seria apenas para o micro, qualquer outro altímetro tem essa parte das tomadas de pressão, que tem que ser bem cuidadosas, cuidadosamente feita para que você não tenha uma não coleta de dados, uma coleta incongruente com a realidade, né? Ok, o Cássio está perguntando aqui se a FIOM pretende desenvolver um banco estático no futuro para o mercado. Não, a gente não tem o objetivo de desenvolver bancada de teste estático. certo. Bom, eram essas perguntas, Cal. Então, gostaria de agradecer novamente, muito obrigado por compartilhar com a gente essas informações sobre a LASC, sobre os produtos que vocês estão preparando. Parabenizo vocês aí pelo satélite, colocaram aí em órbita, um grande feito, sem dúvida, né? E desejo sucesso aí no edital, que vocês vão participar, e que a empresa cresça aí sempre e apoie então esse setor aeroespacial que a gente precisa tanto aqui no Brasil, né? Se quiser fazer alguns comentários finais aí, Com certeza, professor. Primeiramente, queria agradecer todo mundo que está aí na segunda-feira à noite assistindo essa live, né? Para aqueles colegas que vão assistir depois também agradeço a visualização do vídeo. e queria agradecer você, professor Mark, por tudo que você há vários anos vem contribuindo para o nosso setor, tenho certeza que muitos dos nossos colegas que hoje vêm contribuindo até mesmo dentro da Pai ou até mesmo em outras empresas, eles passaram por todo o trabalho que o senhor desenvolveu ao longo dos anos com o festival, então, acho que é algo que eu não tive oportunidade de passar porque eu já tinha me formado da faculdade, estava em outro ritmo de vida, mas eu tenho muito orgulho de ver e ter de alguma forma participado remotamente assistindo os vídeos de tudo aquilo que você e a equipe desenvolveu no passar do tempo e, obviamente, agradecer pelo convite de participar nessa live, acho que juntos a gente consegue cada vez mais desenvolver essas atividades para trazer mais gente para o nosso setor que é isso que vai fazer a diferença no final do dia. Muito obrigado, professor. Obrigado. Obrigado pela participação de todos. Boa noite e até a próxima. Tchau. Boa noite e até a próxima, pessoal.